Se você está começando a vender moda infantil ou quer fazer uma super reposição para a sua loja, esse kit está com preço surreal para vocês. É um kit que vai ter conjuntos dos tamanhos 1 até o tamanho 8. A gente vai ter opções tanto de regatas quanto também de blusinhas manga curta. As marcas do kit serão Malve e Elian. Aqui eu estou mostrando três modelinhos de menina, a gente vai ter opções com short saia também. Olha só que fofo que está esse modelo. Com a blusinha de manga curta. Para os meninos a mesma coisa, shorts em moletinho. E também temos opções de microfibra. Vamos ter opções estampadas e opções lisas nas bermudas, tá? Então tem uma variedade bem grande. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como é esse kit. Você vai receber essa grade aqui que está mostrando aqui embaixo. Então do tamanho 1 a 8 tem as quantidades de peças por tamanho. E cada conjuntinho vai sair por R$ 27,90. Garanta já o seu através do site, na loja ou pelo WhatsApp.